Eu me iludi um pouco, mas hoje vejo as coisas como elas são E não me diga de novo que não há solução Tenho uma foto sua, ao lado de uma foto de Buda E quando olho pras duas, eu me sinto em paz Eu me lembro bem quando começou A primeira vez que a gente se encontrou Tudo foi como deveria ser Que nosso amor seja eterno enquanto for Eu recebi a mensagem que você dizia que iria partir E que não via vantagem de continuar assim Não é questão de vantagem Pra mim é uma questão de amor Se você ver assim Eu me lembro bem quando começou A primeira vez que a gente se encontrou Tudo foi como deveria ser Eu não espero que o nosso amor seja eterno A primeira vez que a gente se encontrou Que já não dá pra ler E eu me lembro bem quando começou Eu me lembro bem quando começou A primeira vez que a gente se encontrou A primeira vez que a gente se encontrou Tudo foi como deveria ser Que o nosso amor seja eterno Que nosso amor seja eterno Där e traz e verzado Ali-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-la-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lb- 그것도 sohow patro знаком Obrigada.